Não Queiram Mola A Crustão Pesada Na Longa Estrada Da Desventura Meu Soro Entendo Fado Plangente Amargurado Na Noite A Solução Baixinho Que Chega O Coração Num Tom Magoado Tão Frio Como As Neves Do Caminho Que Chora Uma Saudade Ou Canta Ansiedade De Quem Tem Por Amor Chorado Dirão Que Isto É Fatal É Natural Mas A Lisboeta Isto É Que É O Fado Ouço Guitarras Vibrando E Vozes Cantando Na Rua Sombria As Luzes Vão Se Apagando A No Cigar A No Cigar Que Eu Já Tinha Fecho Em Silêncio A Janela Já Se Ouvem Na Viela Rumores De Ternura Surge Amanhã Que Vais Quem Calma Só Em Minha Alma A Noite Escura No fogo, entendo fogo, flange amargurado Na noite a solucir baixinho Que chega o coração tão magoado Tão frio como as neves do caminho Que chove uma saudade ou canta a ansiedade De quem tem por amor chorado Dirão que isto é fatal, é natural Mas a Lisboa, eita, isto é que é o fado Eita, a Lisboa, eita, isto é que é o fado